Cai, 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 cai dando O que é isso, companheiro? O que é? O clipe que você gravou com os seus amigos chorando pela Amazônia, como é que é? Salve Amazônia Salve Amazônia Salve se a terra ou não se salve o mundo Salve se a terra ou não se salve o mundo Salve Amazônia Salve se a terra ou não se salve o mundo Salve se a terra ou não se salve o mundo É da Bahia Tem nada a ver com a Bahia A Bahia é linda A Amazônia também Ei, esse clipe é lindo, lindo Tem uma cena de Milton Nascimento chorando Salve-se a selva ou não se salva 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 Eu fiquei chorando, eu chorei junto Eu chorei junto E o interessante é que do clipe já morreu Gal Costa Morreu Elza Soares Eu digo, será que foi uma maldição, hein? Eu digo, rapaz, eu gostava muito de Elza Soares Gostava muito